...para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e doze minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, direto do plenário da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pela deputada Beatriz Serqueira, do PT. Neste momento, está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior com o deputado Bernardo Mucida. Vamos acompanhar os trabalhos. ...procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que a proposta de emenda constitucional nº 59 de 2020 seja apreciada em último lugar, ficando mantida a ordem das demais proposições constantes na pauta. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei nº 2937-2021, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Alencar da Silveira Júnior, a deputada Laura Serrano e os deputados André Quintão e Raul Belém. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, o projeto salvo emenda e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei nº 2937-2021 com a emenda nº 1. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, os projetos de resolução nº 138, 139, 141, 142, 143, 144 e 145 de 2021. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1.189 de 2015, vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Raul Belém, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 1.389 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno, 1.900 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno, 4.134 de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.530 de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 4.869 de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 5.054 de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, 559 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 940 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 1.001 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1.269 de 2019, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Alencar da Severa Júnior, após o que? Tem o projeto sua discussão encerrada. Na sequência, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei nº 1.269 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 1.315 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 2.092 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno, 2.275 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2.316 de 2020, vem à mesa requerimento do deputado Bruno Engler, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto, quando o presidente suspende a reunião por dois minutos. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento dos deputados Bruno Engler e André Quintão. A seguir, é o requerimento submetido à votação nominal e rejeitado, após o que o projeto tem sua discussão encerrada. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Bruno Engler, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado André Quintão, após o que é o substitutivo nº 1 submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 2.316 de 2020, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2.658 de 2021, e tendo esta sendo encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado João Magalhães, que recebeu nº 2, e que, por conter matéria nova, veio apoiado por acordo de líderes que foi acolhido pelo presidente, o qual determinou seu cumprimento e, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, o substitutivo será submetido à votação independentemente de parecer. Ato contínuo vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Raul Belém, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo nº 2 seja votado em primeiro lugar. Submetido à votação nominal, é o substitutivo nº 2 aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 2.658, de 2021, na forma do substitutivo nº 2, ao vencido em primeiro turno. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 2.849, de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 554, de 2019, tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Cássio Soares, Cleitinho Azevedo, Raul Belém, Gustavo Santana e Sargento Rodrigues, após o que é o substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 554, de 2019, na forma do substitutivo nº 2. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 5.654, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, 1.033, de 2019, 2.744, de 2021, este na forma do substitutivo nº 1 e 3.056, de 2021. Anunciada a discussão, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição nº 59, de 2020, e tendo esta sido encerrada, a Presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada a proposta de emenda do deputado Sargento Rodrigues e outros, que recebeu nº 1, e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes que foi acolhido pelo Presidente, o qual determinou seu cumprimento e, nos termos do inciso 3º do artigo 201 do Regimento Interno, encaminha a proposta com votação à Comissão Especial para aparecer. Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Bernardo Mucida. Boa tarde, senhora Presidente, nosso deputado Beatriz Serqueira, boa tarde, deputado Cleitinho, boa tarde a todos os deputados que nos acompanham, boa tarde ao público da TV Assembleia, que acompanha também as reuniões, tanto pela TV, também pelas mídias sociais da Assembleia Legislativa. Eu venho à tribuna nessa tarde de hoje para poder reiterar um tema que eu considero fundamental, que diz respeito à duplicação da BR-381. A BR-381, ela tem sido, ao longo dos anos, um grave, um grande empecilho ao desenvolvimento de uma parte muito grande do Estado de Minas Gerais, especialmente do leste do Estado, da região de Itabira, que é a minha cidade, de todo o Vale do Aço e de boa parte do nosso Estado de Minas. Ontem, a ANTT autorizou a publicação do edital, um edital importante para o Estado, que prevê que a empresa concessionária irá assumir a operação da Redovia, e não apenas da 381, mas também da 262, num período de 30 anos, prorrogável por mais cinco anos. É um trecho que inicia em Belo Horizonte, vai até o entroncamento da BR-262, segue até Valadares e depois continua de João Molevade até Viana, no Espírito Santo. Então, é um trecho importante. Mas o que eu quero aqui tratar, com muita ênfase, reiterar um pedido que eu já fiz ao governador Zema, que fiz no Congresso Nacional, ainda na semana passada, para toda a bancada dos deputados federais de Minas Gerais, que é a saída, a entrada de Belo Horizonte. São 15 quilômetros ali que são impeditivos, são 15 quilômetros que nós estamos gastando mais de uma hora para trafegar. É inaceitável um Estado do tamanho de Minas, uma cidade como Belo Horizonte, uma região metropolitana tão próspera, para uma região tão rica, que as pessoas não têm o direito de ir e vir. Porque o que está acontecendo ali é isso. Eu passo naquela estrada duas, três vezes por semana, e são várias as vezes que eu tenho que utilizar desvios. Passa por estrada de terra. Às vezes, para chegar em Belo Horizonte, o melhor caminho é pegar uma estrada de terra, passar 15 quilômetros no chão, porque a BR simplesmente não anda. As pessoas gastam ali, em média, uma hora, uma hora e meia, para andar 10, 12 quilômetros. Isso é um absurdo. E o que a gente quer aqui, pedindo a todos os deputados federais, aos federais de Minas, aos deputados estaduais dessa Assembleia, ao governador do Estado, é sensibilizar o DENIT, sensibilizar o governo federal, para que antes da concessão dessa rodovia, que haja uma obra emergencial lá. Porque, se não, e isso é importante destacar, nos termos do edital, a duplicação do trecho de Belo Horizonte até Caeté só vai acontecer no final de 2019. Então, nós estamos falando de uma década inteira, que provavelmente nós vamos ter aumento no tráfego de veículos ao longo da década, e a situação vai piorar, porque não há previsão de duplicação. Então, nós estamos falando na pior saída da região metropolitana. É um lugar que mais tem acidente, um lugar que já está precisando dessas melhorias há muitos anos, e o edital prevê apenas para o final de 2019, a conclusão desse trecho. É um trecho curto. Eu estou falando aqui de 15 quilômetros. Não é nada fora do absurdo, eu não estou falando aqui de uma obra astronômica, mas é preciso que tenha sensibilidade, porque, de fato, essa BR, ela não ter sido concluída, ela representa um atraso para toda a região. Eu falo aqui não apenas em nome de Tabira, falo também em nome de Tabira, mas de Barão de Cocás, de Santa Bárbara, de João Molevade, de todo o Vale do Aço, de Governador Valadares, de Mano Aço, de todas as regiões que usam essa BR. Basta passar lá para a gente ver que é fundamental esse esforço do governo federal. Então, eu faço uso dessa tribuna aqui para chamar atenção para o que está acontecendo. Nós temos, sim, esperança, concordo com a concessão, acho importante que a iniciativa privada assuma essa obra. Isso já era para ter sido feito há mais tempo e não foi, demorou demais, mas a gente sabe que não dá para ficar esperando até 2030 para mexer em 15 quilômetros, porque é exatamente esses 15 quilômetros que é o gargalo. Então, o nosso pedido aqui, junto ao governo de Minas, junto à bancada dos deputados federais, aos senadores mineiros, para que haja essa intervenção imediata, a construção ali de uma terceira pista, viabilizar uma terceira pista, a gente tem um viaduto que deve ter uns 30 quilômetros, uns 30 metros, perdão, esse viaduto agarra tudo. Então, não é algo complicado de se resolver, basta um pouco de boa vontade, um investimento não tão grande assim, para que a gente consiga esperar até o final, esperar até o final da década, até que a duplicação venha. Mas o que a gente não pode aceitar, admitir calado, é que a gente tem que ficar sete anos, oito anos, nove anos, com todo o trânsito dessa parte do Estado. São milhões de mineiros, milhões de pessoas que usam essa estrada. É a principal saída de BH para a Bahia, para o Nordeste, para o Espírito Santo. Milhões de pessoas poderão ser beneficiadas com apenas 15 quilômetros. O deputado Celise Laviola conhece bem esse trecho, deputado, que eu sei que a senhora passa ali também com frequência e é testemunha do que eu estou falando aqui. A gente sabe que para fazer toda a obra nós vamos aguardar. Mas esses 15 quilômetros não dá para esperar. Já esperando tempo demais. As pessoas perdem horas e horas de trabalho todos os dias ali, porque é o caminhão do supermercado que vem fazer a compra no Ceasa que fica ali e o empresário está pagando a hora do motorista. É o cidadão que precisa se locomover, é aquele que vem fazer um tratamento de saúde que fica agarrado uma hora, uma hora e meia na estrada. Então, é uma situação inaceitável. Por isso, eu chamo a atenção porque o edital está em vias de ser publicado. Ainda, falando sobre infraestrutura, aqui, deixando um pouco essa saída de Belo Horizonte, chamando a atenção para uma obra, essa, uma obra de infraestrutura importante, quero agradecer já ao governador que sinalizou positivamente em parceria com o município de Itabira, através do prefeito da minha intervenção, a duplicação da MG 434, um trecho aí de 30 quilômetros. O município de Itabira é parceiro dessa obra, está encaminhando o convênio com o DR para que haja a duplicação do trecho entre Itabira e a BR 381. É uma obra importante para toda a região ali, sobretudo, obviamente, para a própria cidade de Itabira, porque facilita não apenas o trânsito, mas também a atração de novos investimentos e empresas. A cidade, que é um polo regional, pode ainda consolidar um pouco mais na prestação de serviços de saúde e educação, sobretudo, que são serviços que mais de 500 mil pessoas utilizam em Itabira como base para poder levar seus pacientes, seus alunos, etc. Então, essa é uma obra importante, nós estamos trabalhando nela e acreditamos muito que essa obra saia do papel. Sabemos que isso não acontece do dia para a noite, mas queremos aqui contar com a parceria do Estado para que faça a licitação do projeto executivo que será pago pelo município de Itabira. Então, queremos contar com a agilidade do DR, da CEINFRA e estamos contando, sim, com a boa vontade do secretário que tem sido parceiro nesse investimento, um investimento importante para o Estado. Também é uma estrada que futuramente acabará sendo rota de fuga. Certamente, só concluir, acabará sendo rota de fuga também para o Vale do Aço, então, a gente está empenhado nela e considera fundamental. Deputada Celis Laviola, fique à vontade. Só para destacar, deputado Bernardo, a importância dessa obra, porque a gente que vai pela 381, muitas vezes, nós temos que cortar por Itabira, porque o trânsito ou está interrompido, muitas vezes, como na maioria, por acidentes, ou então, devido ao trânsito mesmo, então, essa duplicação, conte com o nosso apoio, junto ao governo do Estado, para que ela aconteça, porque é uma forma que a gente tem, às vezes, de fazer um atalho ou de ter uma saída, quando a 381, o que acontece com frequência, está interrompida. Então, essa duplicação vai ajudar muito, porque o trânsito nela fica muito, muito apertadinho, e aí são caminhões, é uma série de veículos que têm que passar por ali, porque a 381 está parada. Então, a importância que tem essa duplicação e dizer, deputado, conte conosco da região leste para nos empenharmos para que o governo do Estado possa realizar essa duplicação. Eu agradeço, deputada Celise Laviola, que conhece bem a nossa região, conhece bem Minas Gerais, mas, sobretudo, o leste do Estado e sabe a importância dessa obra. É uma rota alternativa para quem vai para o Vale do Aço, para quem vai para Valadares, e é um trecho muito mais fácil, inclusive, de ser duplicado do que o trecho de Molevade, porque é um trecho mais plano, enquanto o outro trecho é um trecho extremamente montanhoso, que está previsto no edital de concessão, mas para 30 anos. Então, nós não podemos ficar aguardando 20 anos para uma obra sair do papel. Por isso, essa iniciativa, esse convênio do município com o governo do Estado, ele é necessário. E eu quero destacar que essa estrada, hoje, ela está muito danificada pela ação, sobretudo, da própria Vale, que está tirando ali no município de Bom Jesus, próximo a Itabira, centenas, milhares de toneladas de argila para a construção de uma nova barragem Barão de Calcais, e eu desafio qualquer um a conseguir andar de Itabira a Barão num trecho de 60, 70 quilômetros sem ter que encontrar pelo menos uns 60 caminhões na frente. É trânsito 24 horas por dia, mais de 100 caminhões rodando ali o tempo todo, está prejudicando o piso, a estrada está ficando muito ruim, porque o caminhão roda pesado o tempo todo, então a estrada não aguenta. Então, o que está acontecendo ali é exatamente nesse pedaço, na MG 434, e o município de Itabira, atento, quer participar, quer contribuir em parceria com o Estado. Eu quero destacar que o município já se propôs a pagar o projeto executivo, então é investimento do recurso do município numa obra estadual, mas é uma obra de infraestrutura que eu acredito muito que o governador Zema sensível à necessidade de preparar as regiões do Estado para receber investimentos privados, irá contribuir e irá licitar essa obra. Então, fica aqui esses dois registros de obras estruturantes. Primeiro, esse suplício, esse clamor, esse pedido realmente necessário para uma intervenção imediata nos 15 quilômetros. vai beneficiar diretamente Caeté, vai beneficiar diretamente Nova União, vai beneficiar diretamente Bom Jesus do Amparo, João Molevade, São Gonçalo do Rabaixo, Itabira, Santa Maria de Itabira, Varão de Cocás, todo o Vale do Aço, Nova Era, Patinga, Valadares, Coronel Fabriciano, Timóteo, quer dizer, todo o leste de Minas que tem nessa estrada a única alternativa para acessar a região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso, a gente reitera esse pedido aqui com muita ênfase, contando com o apoio dos deputados federais de Minas, contando com o apoio dos senadores mineiros, com o governador do Estado. Já fiz esse pedido na semana passada em reunião no Congresso Nacional diretamente ao governador e à bancada dos deputados federais e nós reiteramos aqui no plenário dessa Assembleia por julgar ser um assunto da mais extrema relevância para Minas. Obrigado. Muito obrigada, deputado, parabenizando pelo trabalho parlamentar. Passo agora a palavra para o deputado Sargento Rodrigues. Bem, na sua ausência, eu passo a palavra para a deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente, excelentíssima deputada Beatriz Serqueira. Quero dizer aqui, Bia, a minha alegria de ver uma mulher na presidência da mesa. É um sonho nosso, quem sabe um dia vai ser efetivamente concretizado. aí cumprimentar o deputado Cleitinho, cumprimentar o deputado Bernardo Mucida, o deputado Bruno Engler e todos os deputados também que estão de forma remota, todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia ou pelas redes sociais. Hoje é um motivo de alegria, o deputado Bernardo Mucida já tentou, já tocou no assunto, porque quem viaja pelas nossas Minas Gerais sabe das inúmeras belezas que podem ser admiradas até onde a vista alcança. Percorrer nossas rodovias, atravessar nossas regiões, contemplar a grandiosidade das montanhas e a singularidade dos municípios. Só não é melhor devido ao contraste existente entre nosso patrimônio e as condições de algumas de nossas rodovias. O que me traz hoje a esta tribuna é a alegria de compartilhar com vocês uma importante notícia. Ontem, com a presença do nosso governador Romeu Zema, que participou do lançamento do edital da concessão das rodovias da BR-381 e da BR-262, que ligam Belo Horizonte ao Vale do Rio Doce e ao Estado do Espírito Santo. A situação da BR-381 é extremamente preocupante. temos no sentido São Paulo uma rodovia de elevado padrão de qualidade, vias duplicadas, faixas adicionais, excelente sinalização e traçado que valoriza a segurança. Já no sentido Vale do Rio Doce, e eu quero lembrar aqui, presidente, que essas duas rodovias são as rodovias em que eu estou toda semana, uma, duas, às vezes, três vezes por semana, transitando por ela, por um longo trecho delas. Então, no sentido do Vale do Rio Doce, nós vivenciamos o completo oposto dessa situação na BR-381. Traçado sinuoso, pistas em condições que colocam em risco a vida de todos, conhecida como a Rodovia da Morte, passam por ali, além da sensação de abandono. Infelizmente, a rodovia que liga nossa região, leste à capital mineira e ao estado do Espírito Santo, é conhecida como Rodovia da Morte. Não é difícil, infelizmente, encontrar exemplo de inúmeras tragédias que marcaram a história dessas rodovias e que derrompem vidas e sonhos. Ansiamos pelo dia em que notícias assim farão parte apenas do passado. Hoje, trafegar pelas BR-381 e 262 incorre em inúmeros riscos. A concessão das rodovias vai destravar obras que, por anos, foram esperadas e nunca aconteceram. Vai facilitar o trânsito de cargas e passageiros que, com mais segurança, poderão viajar com tranquilidade pelas nossas Minas Gerais. Estão estimados os investimentos da ordem de R$ 7 bilhões. Serão concedidos 670,4 quilômetros que contemplam a rodovia 381 no trecho com início em Belo Horizonte no entroncamento com a BR-262 em Sabará até o entroncamento com a BR-116 em Governador Valadares. Na BR-262 estão previstos os investimentos entre o entroncamento com a BR-381 em João Mallevade até o entroncamento com a BR-101 em Viana no Espírito Santo. O prazo de concessão é de 30 anos. Estão previstos 402 quilômetros de duplicação, 228 quilômetros de faixas adicionais, 131 quilômetros de vias marginais, 130 retornos, 125 correções de traçado, 40 passarelas, pelo menos dois pontos de paradas e descanso para profissionais dos transportes rodoviários e o contorno do município de Manhoaçu, uma demanda antiga que ajudará a preservar vidas, desviando o intenso tráfego fora do município, dando mais conforto e segurança para a população local. Agradeço aqui ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, aos parlamentares que representam Minas Gerais no Congresso Nacional, deputados federais e senadores, especialmente os da nossa região que se envolveram para que isso acontecesse junto ao governo federal. E ao governador Romeu Zema por trazerem para o debate importantes temas para o leste mineiro. Contamos com o governador e sua equipe para seguir articulando e cobrando da União respostas para problemas históricos que representam entraves para o desenvolvimento de Minas Gerais. O leilão da concessão está marcado para o dia 25 de novembro. Seguirei acompanhando e trabalhando para que, muito em breve, essas rodovias tão importantes para Minas e para os mineiros recebam as melhorias de que tanto precisamos. Eu quero aqui agradecer e dizer da importância que isso tem para nós na nossa região que se sente sempre, há muito tempo, tão esquecida e tão abandonada. A gente agora vislumbra, presidente, a vontade de sairmos dessa situação, de termos essa condição. Então, a sensibilidade do governo federal com o ministro e o empenho do governo estadual para que isso acontecesse. em especial os nossos parlamentares também da região, os deputados federais e os nossos três senadores, todos que se empenharam muito para que tudo isso acontecesse. Fica aqui a minha gratidão, fica aqui o meu reconhecimento e a minha esperança ressurgindo novamente. Mais uma vez, agradeço o governador por estar acompanhando tão de perto, estavam ontem presentes, por estar sempre lutando e brigando para que a nossa região leste volte a fazer parte efetiva das nossas Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, deputada Celis Laviola, também parabenizando vossa excelência pelo trabalho parlamentar. Com a palavra, o deputado Bruno Engel. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde aos colegas e a todos aqueles que nos acompanham. Hoje, pela manhã, nós aprovamos nesta casa um projeto extremamente perigoso sob meu protesto. Projeto 2316 de 2020. O que esse projeto faz é permitir que qualquer pessoa que dizer que se identifica com o gênero oposto pode frequentar os locais destinados a esse gênero. O projeto diz que está proibido qualquer discriminação ou coação em relação à orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero. E deixa muito claro que considera expressão de gênero a manifestação social e pública de identidade de gênero podendo ou não incluir, dentre outros, modificações corporais, comportamentos e padrões estéticos distintivos e mudança de nome. Ou seja, não é preciso mudar nada para dizer que se faz parte do outro gênero. Ou seja, um homem como eu, de 1,83m, barba na cara, mais de 100kg, pode ir a qualquer estabelecimento, dizer que se identifica como mulher e frequentar banheiros, saunas e vestiários femininos. Isso escancara a porta para abusos, assédios, importunações sexuais e até estupro. A gente não pode permitir que um projeto desse vire lei porque expõe, sim, a risco as mulheres e as meninas de Minas Gerais. Infelizmente, essa casa aprovou esse projeto em segundo turno. Por enquanto, não há nada mais que o Parlamento possa fazer. Mas o governador tem a prerrogativa de sancionar ou vetar essa matéria. Então, eu venho aqui dessa tribuna fazer um apelo ao governador Romeu Zema. Governador, não seja responsável de sancionar essa matéria. Não coloque em risco as mulheres e meninas de Minas Gerais. Vete esse projeto de lei para que nós possamos aqui votar o veto e aí eu vou contar com os colegas para que nós possamos manter o veto. Mas o primeiro passo é o governador Romeu Zema vetar esse projeto perigoso e proteger as mulheres e meninas de Minas Gerais. Faço apelo, governador, não deixe que esse projeto vire lei. quero aqui também falar do Manifesto pela Liberdade publicado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Quero parabenizar a FIENG na figura do seu presidente Flávio Roscoe pela coragem de se posicionar em defesa da liberdade do povo mineiro e do povo brasileiro. E eu faço questão de ler o manifesto da tribuna dessa casa que está extremamente bem escrito. Manifesto pela Liberdade os direitos individuais como a liberdade de expressão pilares fundamentais de um Estado democrático de direito estão sob ameaça no Brasil e precisam ser defendidos com veemência. É o que faz agora e seguirá fazendo sempre como princípio básico de sua atuação a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Nas últimas semanas assistimos a uma sequência de posicionamentos do Poder Judiciário que acabam por tangenciar de forma perigosa o cerceamento da liberdade de expressão no país. Falamos de investigações e da possibilidade de desmonetização de sites e portais de notícias que estão sendo acusados em inquéritos contra as fake news. Em nosso entender, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição Federal. conforme previsão constitucional, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Fica claro o propósito da Carta Magna de resguardar a todo e qualquer cidadão sem distinção o direito à livre manifestação. A FIENG espera que a exacerbação dessa interpretação por parte do Supremo Tribunal Federal seja revisada. Atuar, assim, será fundamental para resguardar o Estado Democrático de Direito, em que as liberdades individuais devem ser sagradas e asseguradas permanentemente. Elas são condições para um país prosperar, garantindo segurança jurídica e institucional para investidores e empreendedores. É preciso deixar claro a defesa dos direitos individuais é o único caminho para construir um futuro de desenvolvimento e prosperidade para o Brasil. É fundamental garantir que todos os brasileiros tenham assegurado seu direito à liberdade de expressão. Não queremos que hoje aqueles que celebram eventuais censuras sejam censurados de amanhã. Nesse sentido, consideramos oportuna a citação do ministro Marco Aurélio Mello, que, ao relembrar a festejada lição do professor Adilson Abreu Dallari, assim afirmara Supremo não é sinônimo de absoluto. É um dos poderes que integra os poderes da República. Lutar pela segurança jurídica e institucional é fundamental, principalmente nesse momento em que o país está combalido pela pandemia e busca retomar o crescimento econômico. Lutamos pela geração de oportunidades para milhões de brasileiros que buscam viver com dignidade em um país que garante a cada um, no pilar da separação dos poderes, o respeito às individualidades, às opiniões e aos direitos fundamentais. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Parabéns à FIEMG pelo posicionamento, pela coragem e pela coerência. O lema do nosso Estado é liberdade ainda que tardia. Não poderia a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais ficar ao lado da censura e contra a liberdade de expressão. Um posicionamento desse, da instituição é de suma importância seguirmos firmes na defesa da liberdade de expressão, na defesa da liberdade do povo mineiro e do povo brasileiro. Eu não tenho dúvidas que este manifesto reflete a vontade da maioria dos mineiros e da maioria dos brasileiros e que, nesse dia 7 de setembro, o povo brasileiro irá às ruas para falar exatamente isso. A nossa liberdade está acima de qualquer coisa e nós não aceitaremos que a nossa liberdade seja cerceada. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Com a palavra, o deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhora presidenta, boa tarde a todos os deputados e deputadas, servidores dessa casa, boa tarde a população que acompanha a gente pela TV Assembleia. Quero aqui agradecer todos os deputados que votaram a favor do meu projeto, que congela a tarifa de pedágio. Muitas das empresas colocam essas cabines, colocam essas praças de pedágio e não acabam as obras. Então, é de suma importância esse projeto e eu quero aqui agradecer os deputados. Quero aqui falar sobre essa questão dos pedágios. Vou dar um exemplo da minha cidade. Na minha cidade, para vocês terem noção, já tem uma obra lá que era para terminar ela, já tem mais de 10 anos. E todo ano, o que essa empresa faz? Ela vai lá e aumenta o valor da tarifa e nunca termina a obra. Então, é importante esse projeto para isso, para congelar. o mais certo, o mais justo possível mesmo era se, no caso, abrir-se a cancela. Mas eu não tenho poder para isso. Então, quero agradecer aos deputados que votaram a favor desse projeto, que vai congelar as tarifas de pedágio, no caso, se as empresas não terminarem as obras. Elas precisam terminar as obras. Eu tive com um empresário dessas empresas e ele teve a cara de pau de falar que tem investido mais de sei quantos bilhões de reais. Aí eu perguntei para ele, é de graça? Não é de graça? Toda população que passa tem que pagar e se não pagar, não abre a cancela. Então, eu nunca vi uma situação dessa que cada dia a população tem que passar, tem que pagar e não tem melhoria nas estradas, não tem duplicação. Então, não tem que ter aumento de pedágio. Na lógica, tinha que abrir a cancela. Mas como eu não tenho poder para isso, estou fazendo, esse projeto foi aprovado agora, esse projeto que é da minha autoria, que agora vai, vai agora, não vai deixar mais aumentar esse valor da tarifa mais. Então, quero agradecer aqui todos os deputados por ter votado a favor. eu queria aqui, humildemente, começar essa fala aqui, falando para a população brasileira, sem atacar ninguém, sem ofender ninguém, né? Eu só quero fazer uma comparação aqui que para mim, como deputado, eu não posso ficar calado, ficar quieto vendo uma situação dessa. E eu estou aqui para representar vocês. Eu até não falo o que vocês querem ouvir, não, eu falo o que vocês têm vontade de falar. E a minha obrigação aqui é poder passar isso para vocês aqui, sem atacar ninguém, mas a população brasileira, independente de lá, tá gente, se você é de esquerda, se você é de direita, se você tem alguma ideologia, mas essa pauta é de todos. E é por isso que eu estou aqui para representar vocês. Eu queria fazer uma comparação que agora, né, o Congresso aprovou esse orçamento para o ano que vem e o salário mínimo aumentou mais R$ 69,00. Ele é R$ 1.100 e agora está indo para R$ 1.169,00. Então eu queria fazer uma comparação para vocês aqui, muito simples, como é que está a despesa do povo brasileiro. Eu queria que você viralizasse esse vídeo para o Brasil inteiro, porque eu não vou ficar calado, eu não vou ficar aqui, tendo meu salário em dia, um excelente salário, um representante de vocês e aceitar essa comparação do político com o trabalhador, com a população brasileira, que é o verdadeiro patrão. Então não é vocês que têm que trabalhar para nós, é nós que temos que trabalhar para vocês. E do jeito que se encontra hoje, é vocês que estão trabalhando por nós. Então eu queria fazer essa comparação para vocês terem uma noção e viralizem aí para todo o Brasil, tá? Mais ou menos média, viu gente? A gente fez uma média aqui, tem gente que paga, tem gente que não paga, mas é uma média do povo brasileiro. Um aluguel hoje em média, gente, 600 reais, média, viu? Uma alimentação hoje, 500 reais, o mínimo. Um gás, de 100 a 110 reais. Higiene básica, né, 500 reais também. Água, 150 reais, colocamos média. Energia, luz, 200 reais. A gasolina, para vocês terem a noção que eu coloquei a gasolina, tem gente que usa carro, tem gente que não usa, mas eu estou colocando aqui a gasolina também, né? Hoje está no valor de 7 reais a gasolina. Então coloquei como se você gastasse 20 reais por dia de gasolina e não coloquei sábado e domingo, coloquei os dias úteis, de segunda a sexta. Então daria, né, 20 reais por dia, daria 100 reais por semana, daria 400 reais ao mês. Estou colocando média. Então vou somar o total para vocês aqui, para fazer essa comparação. Esse total que eu coloquei aqui, gente, ó, aqui está 2.460 reais. 2.460 reais. Se tirar a gasolina, porque às vezes você pode falar assim, não, eu não tenho carro. Então cai para 2.060 reais. Então para quem não tem carro, 2.060 reais essa despesa. Aluguel, alimentação, gás, higiene básica, água, energia, né? Agora para quem tem a gasolina, sobe para 2.460 reais ao mês. Um salário hoje, né, de 1.100. Dá? Tem como? Pô, brasileiro, recebendo um salário de 1.100 reais, pagar essa quantidade de despesa? Isso aqui, gente, é uma média, né? E vocês podem perguntar à população brasileira. Agora eu queria fazer outra média aqui que é muito importante, que é aí que eu estou falando para vocês, vocês estão trabalhando para o político e tem que inverter essa situação. Por isso que eu proponho reforma política, aqui mesmo a Assembleia já propus para tirar privilégio, regalia. Aí a gente vai fazer essa comparação aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Político, né, tem muitas pessoas ainda que estão desempregadas. Tem pessoas que estão desempregadas e não tem um salário mínimo, não. Político está empregado, recebendo em dia. Salário em média aí, ó, 25 mil bruto. 25 mil reais bruto. Eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus e por isso que eu tenho que estar aqui para lutar por vocês, né? Tem auxílio moradia de 4 mil reais. Tem auxílio palitó de 25 mil reais. Tem auxílio saúde, olha lá, chegaram lá no Congresso, agora aumentaram a 70 mil para 130 mil reais. Salário mínimo, 69 reais que aumentou. Mas lá no Congresso aumentaram auxílio saúde para 130 mil reais. E aí vem o auxílio alimentação também, na média aqui do povo brasileiro é 500 reais, no político é quase 10 mil, é 9 mil e 500. Então, isso precisa acabar. Isso precisa acabar urgentemente. O país não está quebrado? O país não está na situação de pandemia? E vai continuar pagando esses privilégios e regalia para o político? Eu abri mão, sabe? Eu uso sempre o que é necessário aqui, mas essas privilégios e regalia aqui, eu abri mão por questão de consciência. Não pode, sabe, aumentar um salário mínimo, aumentar só 69 reais e ter a audácia aí no Congresso de aumentar um plano de saúde para 130 mil reais. Então, assim, está tudo errado. Então, essa pauta que eu estou mostrando para vocês aqui, essa, independente, você é de direita, é de esquerda, isso aí é uma situação que eu respeito de você. Você pode fazer o que você quiser, mas saia na rua para poder questionar isso aqui também, saia na rua para poder brigar por isso também, sabe, para brigar para tirar isso aqui do político e reduzir esses gastos aqui, que a gasolina está chegando a 7 reais. Defenda quem você quiser, mas defenda você também. Você pode defender quem você quiser, mas o primeiro passo, meu pai me ensinou isso, a primeira pessoa que você tem que gostar, olha no espelho, a primeira pessoa que você tem que gostar é de você. Então, a hora que você sai na rua, a primeira pessoa que você tem que pegar para defender é a sua família e a sua família não está aguentando mais pagar a situação do jeito que está. Não estou aqui apontando o dedo para ninguém, isso aqui é uma realidade do Brasil e eu como político, eu não posso ficar aqui calado, para mim é muito cômodo, veio a pandemia, eu estou recebendo em dia, meu salário está em dia, tem um monte de auxílio ainda, que eu queria deixar bem claro que eu não uso, mas não tem condição eu ficar aqui calado vendo uma situação dessa, isso precisa acabar. Então, gente, para a gente, no caso, poder diminuir isso tudo, a gente tem que cortar um pouco de despesa, tem que cortar as despesas, a despesa está cara para a população brasileira, o patrão que é de verdade não está aguentando pagar essa quantidade de mordomia, não é só para o político não, viu gente, para os três poderes também, aí entra o judiciário, entra o executivo, entra todos os poderes. Então, eu já dizia um grande professor, que há uns anos atrás ele era louco, esse professor, há uns anos atrás era louco, mas já falava o que está acontecendo hoje, para a gente sair da crise, a gente vai ter que mexer nessa estrutura do poder, e essa estrutura do poder está cara para a população brasileira, dizia o professor Enéas Carneiro, então peço à população brasileira que viralize esse vídeo para o Brasil inteiro, para a gente fazer essa comparação aqui, deixando bem claro que eu não estou aqui para atacar ninguém, só estou mostrando uma realidade e essa realidade precisa ser mudada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado. Peço à vossa excelência que assuma a presidência dos trabalhos para dar sequência às atividades aqui do plenário. com a palavra, nossa deputada estadual, Beatriz Serqueira. Presidente, obrigada. Eu só me inscrevi para fazer uma correção histórica, no sentido de que a nossa liberdade, ali na nossa bandeira, é uma liberdade pela democracia. Nós somos inconfidentes e, portanto, nós somos, enquanto população, povo mineiro e a nossa história, avessos a qualquer prática de autoritarismo, totalitarismo e de negação da democracia como a forma de conviver em sociedade. E me coube a tarefa de ser porta-voz de uma carta, de uma nota da Casa dos Jornalistas de Minas Gerais, Casa dos Jornalistas de Minas Gerais. A Casa dos Jornalistas de Minas manifesta seu repúdio e plena e cabal discordância com a nefasta nota da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, em que confunde liberdade de expressão com as fake news e a disseminação do ódio, práticas ilegais que sustentam ataques ao regime democrático e incitam ao golpismo em curso no país. A posição da FIENG em vergonha, a posição da direção da FIENG em vergonha Minas Gerais e sua história tricentenária de resistência a opressões de qualquer natureza e que sempre exaltou a liberdade como valor fundamental da sua formação cívica, política e de cidadania. A nota revela a visão retrógrada, primária, do momento histórico brasileiro que vivemos e coloca a FIENG na contramão de sua própria história e de outras entidades empresariais do país. Nesse momento, e não só o poder judiciário liderado pelo STF, como todas as instituições livres, organizações sociais, sindicatos, universidades, pensadores, artistas, manifestam sua preocupação com a escalada de autoritarismo, de claro caráter golpista e antidemocrático, empreendido por forças que, com conservadorismo, colocam-se ao lado do processo autoritário e claramente antidemocrático, quem felicita e leva o Brasil a um claro e retrocesso em todos os setores da vida nacional. Casa do jornalista de Minas Gerais. Nós temos também o segundo Manifesto dos Mineiros, assinado por mais de 200 lideranças empresariais em defesa da democracia. Não confundamos. A liberdade de expressão, o direito à liberdade, ele só existe na democracia. No autoritarismo, nas relações totalitárias, não existe liberdade. A censura é própria dos regimes autoritários e, portanto, na nossa história, enquanto mineiras e mineiros, é essa a liberdade que nós lutamos, a liberdade com a democracia. Sem democracia, não tem liberdade. O que nós temos sem democracia é uma relação de censura, de violência política cotidiana, de eliminação de quem pensa diferente, do ódio como forma de pensar e estar na sociedade. O momento que nós vivemos no Brasil hoje é gravíssimo e nós precisamos fazer a defesa da democracia, das instituições democráticas. Quando se joga um poder contra o outro, quer fazer disso um espaço para aumentar o autoritarismo. a democracia é fundamental e é por ela, ao defendê-la e ao resgatá-la no nosso país, que nós teremos condições de sair dessa situação absurda de crise sanitária, de crise política, de crise econômica, de um povo que está passando fome, de um povo que cozinha com lenha porque não tem dinheiro para comprar gás de cozinha, de uma crise energética que vai nos jogar de novo num apagão. é pela democracia e pelas relações políticas democráticas que nós superaremos esse momento. Não pelo autoritarismo, pelo golpismo e, lamentavelmente, a direção da FIENG cumpre um papel que não está de acordo com os nossos princípios fundantes enquanto povo mineiro. A liberdade da nossa bandeira, a nossa liberdade enquanto inconfidentes e a liberdade da democracia. É isso que faz o povo mineiro ter a importância estratégica para o nosso país. E não tenham dúvida de que é isso que o povo mineiro defende. Essa é a liberdade e a liberdade pela vida. A liberdade que não mata as pessoas de fome, a liberdade que não mente, a liberdade que não faz a fake news e do ódio a forma de estar aqui em sociedade. Então, parabéns à Casa do Jornalista. Lamento profundamente a postura antidemocrática e de incentivo ao autoritarismo da atual direção da FIENG. E felicito o segundo manifesto também dos empresários mineiros que colocaram claramente que também fazem a defesa da democracia. São essas as considerações, presidente. Devolva a presidência à deputada Beatriz Ferqueira. Obrigado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A Comissão de Defesa do Consumidor comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 1º de setembro de 2021. Ciente, publique-se. Ciente. 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 de 1º de setembro de investidor. Parecer de redação final do projeto de lei 2937, de 2021, do governador do Estado. Em discussão, o parecer... Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Em votação. 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 Junto às pessoas. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. parecer. Parecer de redação final do projeto de resolução 143 de 2021 da mesa da Assembleia. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação parecer, em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário do Estado a Isaquias Queiroz dos Santos. O baiano Isaquias Queiroz dos Santos, de 27 anos, é um canoísta que escolheu a cidade mineira de Lagoa Santa, na região metropolitana, para morar e treinar. Isaquias começou a escrever sua história na Olimpíada do Rio, em 2016, ao se tornar o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas olímpicas em uma mesma edição dos Jogos. Em 2021, conquistou mais uma medalha, dessa vez de ouro, nas Olimpíadas de Tóquio. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de resolução de resolução 144 de 2021, na mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Em votação, agora, o parecer de redação final do projeto de resolução que concede o título de cidadã honorária do Estado, a Bárbara Ferreira Viegas Rubim. A concessão ocorre em reconhecimento ao relevante trabalho desempenhado pela homenageada para o desenvolvimento das energias renováveis no Estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. 15 deputadas e deputados, nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de resolução 145 de 2021, da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Em votação, agora, o parecer de redação final do projeto de resolução que concede o título de cidadão honorário do Estado ao rabino Nissin Katri, que está há mais de 35 anos trabalhando em Belo Horizonte, sendo o rabino que ficou há mais tempo à frente de uma congregação ortodoxa na capital, com diversos serviços prestados aos mineiros. Vamos acompanhar a votação. votarão sim, 11 deputadas e deputados, nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 1389 de 2015, da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer, em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final de um projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao município de Passatempo um imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado no lugar denominado Poço do Açude, naquele município, para a construção de casas populares. Vamos acompanhar a votação. votaram sim, 17 deputadas e deputados, nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 1900 de 2015, do deputado Léo Portela. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final do projeto de lei do deputado Léo Portela, que institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 15 deputadas e deputados, nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Estão aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 4.134 de 2017, do deputado Cássio Soares. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final de um projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Monte Santo de Minas. Este imóvel, situado à Praça Joaquim Bernardes da Silva, esquina com rua Governador Valadares, destina-se à construção de um teatro municipal. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. 14 deputadas e deputados, nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 4.530 de 2017, do deputado Agostinho Patrus. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final de um projeto de lei do deputado Agostinho Patrus, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Cachoeira de Minas. Este imóvel, situado na rua Inácio da Costa Resende, destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. 13 deputadas e deputados, nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 4.869, 2017, do deputado Cristiano Silveira. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, parecer de redação final do projeto de lei do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Santiago, na região central de Minas, o título de capital estadual do café com biscoito. Segundo o autor do projeto, cerca de 150 toneladas mensais de biscoitos são produzidos no município, que se destaca como grande produtor desta iguaria, na forma caseira, há quase 200 anos. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. Onze deputadas e deputados, nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 5.054, de 2018, do deputado doutor Jean Freire. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final de um projeto de lei do deputado doutor Jean Freire, que proíbe o uso de algemas em empresas ou internas parturientes. Vamos acompanhar a votação. Em votação agora, o parecer de redação final do projeto de lei nº 5.054, de 2018, do deputado de lei nº 5.054, de 2018, do deputado de lei nº 5.054, de 2018, do deputado de lei nº 5.054, de 2018. Em votação agora, o parecer de redação final do projeto de lei nº 5.054, de 2019, do deputado José Reis. Que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado, a festa de Santo Antônio, em Serra das Araras, no município de Chapada, Gaúcha, no norte de Minas. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 11 deputadas e deputados, nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 827, de 2019, do deputado Oswaldo Lopes. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria. Votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final do projeto de lei nº 827, do deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre animais comunitários no Estado, estabelecendo normas para seu atendimento. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 13 deputadas e deputados. Nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 863, de 2019, do deputado Bartô. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria. Votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final do projeto de lei, do deputado Bartô, que institui a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo normas para atos de liberação de atividade econômica e análise de impacto regulatório. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 9 deputadas e deputados. Nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei nº 940, de 2019, da deputada Rosângela Reis. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final de um projeto de lei da deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Itanomi, no Vale do Rio Doce. Esse imóvel destina-se à instalação de um centro de aprendizagem para menores. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, dez parlamentares, deputadas e deputados. Nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 1001, de 2019, do deputado Braulio Brás. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final de um projeto de lei do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Tabuleiro, na Zona da Mata. Esse imóvel, situado na região Acácio, povoado Igrejinha, largo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, destina-se à reforma e ampliação de um posto de saúde. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 13 deputadas e deputados. Nenhum voto contrário. Nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 1269, de 2019, do deputado Alencar da Silveira Júnior. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final de um projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a desafetação de um trecho da rodovia MG30 no município de Itabirito. Tal área integrará o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim dez deputadas e deputados. Nenhum voto contrário. Nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 1315 de 2019 do deputado Doutor Paulo. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto de lei 1315 de 2019 do deputado Doutor Paulo. Acompanhe agora a votação do parecer de redação final de um projeto de lei do deputado Doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel ao município de Ubá. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 11 parlamentares, deputadas e deputados. Nenhum voto contrário. Nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 2092 de 2020 do deputado Bruno Engel. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação, agora, o parecer de redação final de um projeto de lei do deputado Bruno Engler, que isenta de imposto medicamento para atrofia muscular espinhal. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 13 parlamentares, deputadas e deputados. Nenhum voto contrário. Nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 2275 de 2020 do governador do Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação, agora, o parecer de redação final de um projeto de lei do governador do Estado que cria o Sistema Estadual de Inspeção e Fiscalização de Minas Gerais. O objetivo é garantir que estabelecimentos elaboradores de produtos de origem animal registrados nos serviços de inspeção municipal tenham a equivalência ao registro do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, o que autoriza a comercialização da mercadoria inspecionada em todo o território do Estado. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 14 deputadas e deputados. Nenhum voto contrário. Nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 2316 de 2020 do deputado André Quintal. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final do projeto de lei do deputado André Quintal, que trata de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. Votaram, sim, 11 deputadas e deputados. Nenhum voto contrário. Nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 2658 de 2021 do deputado João Magalhães. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Em votação agora, o parecer de redação final do projeto de lei do deputado João Magalhães, que dispõe sobre ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10%, exclusivamente para cartões benefício com saques emergenciais. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 10 deputados e deputadas. Nenhum voto contrário. Nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 2849 de 2021 dos deputados Dalmo, Ribeiro Silva, Tadeu Martins Leite e Tiago Cota. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Você acompanha agora a votação do parecer de redação final de um projeto de lei dos deputados Dalmo, Ribeiro Silva, Tadeu Martins Leite e Tiago Cota, que autoriza a realização de eventos teste técnicos, científicos, esportivos, corporativos, culturais, sociais e de entretenimento no âmbito do Estado. Segundo os autores, a realização desses eventos configura uma oportunidade de o Estado se programar adequadamente para o retorno gradual e seguro das atividades após os acontecimentos decorrentes da pandemia de Covid-19. Votaram, sim, dez deputadas e deputados. Votaram nenhum voto contrário, nenhum voto em branco. Está aprovado o parecer. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados à reunião extraordinária de quarta-feira, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. E, antes de encerrar, eu quero, ao finalizar os trabalhos, deixar minha homenagem a toda a família do senhor Geraldo, que, na manhã do dia de ontem, quarta-feira, enterrou a sua filha, Juliana Rezende. A Juliana foi a última a ser resgatada agora, debaixo da lama do crime da Vale, em Brumadinho. Um pai demorou quase três anos para enterrar a sua filha, que deixou netos que hoje estão sob os cuidados do senhor Geraldo. Então, senhor Geraldo, a nossa solidariedade, o nosso respeito, e aos profissionais do Corpo de Bombeiros também, a nossa gratidão. Foram vários do Corpo de Bombeiros que carregaram o caixão da Juliana ontem, durante o velório. Então, a nossa homenagem ao Corpo de Bombeiros e a nossa solidariedade ao senhor Geraldo e a toda a sua família. Levanta-se a reunião. Você acompanhou...